Alguns se encontram na escuridão, outros na luz, já outros se encontram no escudo. Se encontram na escuridão, outros se encontram na escuridão. Se encontram na escuridão, outros se encontram na escuridão. Se encontram na escuridão, outros se encontram na escuridão. Se encontram na escuridão, outros se encontram na escuridão. Se encontram na escuridão, outros se encontram na escuridão.